Fala aí rapaziada, na gameplay de hoje aqui no canal Toloig Games nós vamos jogar aqui ó Darius Twin versão aqui do Super Nintendo Jogo da série Darius né ó, lançado pela Taito em 1991 Esse aqui é o terceiro jogo da série né, os dois primeiros Darius 1 e 2 que saíram lá para os arcades Em 91 aqui então a gente tem o Darius Twin galera E esse jogo aqui é o primeiro da série Darius que eu tô jogando tá, nunca tive contato aí com jogos dessa série E eu diria assim né, a grande característica né, que a gente identifica nos jogos da série Darius É que os inimigos são todos baseados em animais marítimos né, sejam peixes, moluscos, caranguejos e assim por diante né Muito louco isso né, muito louco E galera é o seguinte ó, a história do jogo é mais ou menos assim ó O planeta Darius né, um planeta que existe aí sei lá em qual sistema solar Muito lá no passado ele foi invadido por um, acho que é por esse peixão gigante aí né Que o nome dele é Belser, Belser E só que assim, agora ele tá retomando essa invasão, ele tá querendo invadir outros planetas Mas os descendentes dos heróis lá de Darius que na época escaparam né Montaram uma federação ali das galáxias e agora vão enfrentar então Novamente né, o Belser aí que agora tá querendo invadir o resto dos planetas aí né Vamos lá galera, essa gameplay aqui vai ser sofrida, o jogo não é facinho tá Mas vamos tentar zerar aqui, custe o que custar, vamos lá E antes de começar aqui deixa eu só agradecer aqui ao Recuperação, Recuperação É o que o rapaz que indicou aqui o game para o canal Muito obrigado pela sugestão E bora lá pessoal, eu vou aqui na Options porque o seguinte, olha só O jogo começa com 3 vidas o padrão Mas dá pra colocar até 8 Tem um cheat tá galera, que dá pra fazer no jogo que você começa com 50 vidas Beleza, eu vou deixar aí na descrição do vídeo Tá, mas aqui a gente vai jogar então com 8 vidas e no nível normal mesmo Você viu que tem só o fácil e o normal, beleza Vamos no normal mesmo E bora lá Um player, mas dá pra jogar em dois players também Aí você entra aqui já O inimigo está atacando cara, o jogo é bem frenético Mas é um ponto forte né, que eu acho sim pra quem é ruim de jogo de navinha que nem eu assim É você não perder os power ups quando morre né Então isso eu acho coisa básica Pra quem gosta de jogo de navinha mas não tenha tanta habilidade que nem eu assim Rapaz do céu É como perde todos os power ups cara, é muito difícil cara, é muito difícil de aceitar né Olha que bonito esse peixe cara, olha que bonito Peixe robótico assim né Só que cara, ele é um dos mais difíceis velho, tipo ele não morre cara E esse tiro dele se pega na gente Arranca um baita de um life galera Vocês viram que eu já peguei alguns power ups ali? Então assim ó, os power ups vermelhos são pra aumentar o tiro principal né Do canhão principal que é o tiro reto aqui ó né Os power ups verdes é pro canhão secundário que é essas bombinhas que estão saindo pras laterais ali né E o azul é o escudo né, então a gente pegou o escudo verde Que eu acho que é o escudo mais fraco né Aí vai ter o escudo prateado depois e o escudo dourado que eu acho que é o mais forte né Só que assim, ele segura os tiros dos inimigos Mas se ele vier corpo a corpo com você o inimigo, aí ferrou galera Aí não tem escudo que segure cara Vamos lá, muita calma nessa hora O jogo é bem sacana cara Vão vir os inimigos assim que você nem se espera Eles vão vir daquela né Às vezes vem de baixo, às vezes vem por cima Por trás Ó, esse aqui foi do Um power up do tiro secundário né Agora Tiros pra frente aqui não são mais aquela bomba E sim esse raio laser verde né Com a frente Daqui a pouco a gente pega e ele melhora também o tiro que vai pra trás né Pegar mais um power up né Acho que ele já chegou no primeiro chefe Se eu não me engano É isso aí ó Warning Killer Hidja é o nome dele É um baita de um peixão Bonito que só ele Mas é bem fácil Você ficar bem aqui tipo Tanto faz onde você ficar na verdade Porque O interessante né Que você sempre vai acertar ele Na frente né Na boca Afinal de contas o peixe morre pela boca né E dá esse tiro dele E a gente consegue destruir Só esse outro que não né Vou só ficar aqui ó Claro não pode ficar Tem que ficar mais pra trás Porque senão ele encosta na gente né Aí já era Mas é bonito demais o peixão né E os chefes Na maioria A maioria deles não são difíceis cara A fase É que é difícil né E olha só Então quando você vai pra próxima fase Ele te deixa escolher ó Qual planeta que você quer ir agora No B ou no C né Na verdade o B É o planeta Danto E o C É o Koloba Eu vou mais ou menos Eu acho que eu vou aqui por cima Foi os que eu joguei Que eu dei uma treinada ali né Mas Eles são Meio que parecidos assim né A dificuldade na verdade né Vamos lá A gente tá no espaço aqui Tem mais um power up do tiro Principal né Que é o vermelho E agora o nosso tiro ficou Tipo uma bolinha Essa bolinha não é tão boa É Lá pra frente Inclusive na penúltima fase É a gente tem que tá bem esperto Porque vai vir É Um power up E faz com que o tiro Também volte a ser essa bolinha né E ela não é legal cara Principalmente pra você Enfrentar os últimos desafios Do jogo Nas últimas fases lá É melhor que você Esteja com o tiro Que ele é tipo uma faca Assim É tipo O golpe do Strider Tipo aquela facada do Strider Do jogo Strider né Olha que bonito esse tubarão Cara E tão que só ele Olha que tubarão Tutuba Beleza Mas chegando lá na fase Eu falo pra vocês né Qual que é o power up Que Na minha opinião tá Não deveria pegar É pior o jogo Lá no final né Eu consegui chegar né Pessoal Porque ó É um tal de Driblar os inimigos E aquilo que eu falei O escudo Ele não segura A pancada Corpo a corpo Assim né Você tem que desviar Os inimigos que vem Pra trombar em você né Olha aí ó Olha aí ó Vamos lá Vamos lá É um jogo relativamente curto né Só que o desafio É bom É bom Ui Ó o escudo Deu uma Gastou um pouquinho né Carinha trombou em mim Mas o escudo Ó agora perdeu 100% do escudo O escudo Deu uma segurada ali né Mas eu também Eu tava com o pior escudo Que é o verdinho né Depois vai ter É o prateado O escudo prata E o escudo dourado Cara esses bichos Como morre velho Morre aí caramba O escudo dourado É o mais forte né Vamos lá Acho que chegou No chefe de novo Isso Ó aqui são Dois chefes Simultâneos né O imperador fóssil E a rainha fóssil São todos fósseis São dois peixão também Voador Pra variar né Olha que bonito Rosa e o verde né Começar batendo No rosa aqui Bota esses tiros Meio separados Assim né Tá batendo um pouco No verde aqui Esse tirão dele É perigoso Corre pela boca Percebeu né Que Todo o chefe Que é peixe A gente tem que atirar Na boca né Risgar o peixe Agora ele vai morrer hein Beleza Agora só ficou O verde Se quiser dá pra ir atirando né O tiro secundário Também né Mas o tiro principal É mais forte né Vai mais rápido né Cá vem Será que não vou ter Peixe para o jantar Pronto Beleza Mas daqui a pouco o jogo Começa a ficar difícil Galera Vocês já vão ver Estou até agora sem morrer Mas é Não vai durar muito Ó Agora a gente é obrigado Obrigado a passar pela letra D né Planeta Lancos Planeta Lancos Vamos lá Planeta Lancos Ó Aqui já começa Dificuldade Peraí Deixa eu pegar meu power up Aí ó Power up verde né Do secundário Ixi Ixi Esse aqui é escudo Escudo verde Já tá valendo né Tudo mais fraquinho Tá valendo Peguei uns bichos aqui debaixo Mas cuidado Ó Esse tiro aqui É Você viu que ele é um vermelho diferente né Fez com que mudasse novamente o tiro Ó Agora voltou a ser esse risco né Que palito Então aquele tiro Aquele power up vermelho diferente Lá que vocês viram Ele faz o tiro mudar né Ora para Para o risco aqui né E ora para o Para a bolinha Ó O power up do secundário Já fez até mudar o tiro né Não é mais laser Agora se plasma Parece plasma Então só né Lembrando mais uma vez Que na penúltima fase lá Tem uma hora lá Que é interessante Não pegar o power up E vai mudar o formato Do tiro para a bolinha De novo né Eu pelo menos não Não acho uma boa Estratégia É bom ficar no Tiro faca Estou chamando dessa maneira Outra do nome Vamos lá Vamos lá Essa fase é cheia de obstáculos Assim né Que você tem que Se esgueirando Tem bicho de tudo quanto é lugar Para variar né Peguei um power up Nem vi do que Esse é do tiro secundário Eles parecem uns morcegos Cara Ai 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 Vem cá O azul é escudo né O power up azul é escudo Ó Agora a gente pegou dois em sequência Ficou prateado né Tá com o escudo prata agora Eu acho que é o escudo médio né O dourado É o mais forte E a trilha sonora galera Que trilha sonora da hora hein Muito bonita Eu não conheço os outros jogos né Da série Darius Mas eu quero acreditar que tem É trilha sonora boa também né Chegamos no chefe É do nome dele Demon Sword A espada demoníaca É tipo um Ele é um polvo Ele é um polvo Tem que tomar cuidado com o tentáculo dele aqui ó Pode atirar daqui também Quando ele vier com o tentáculo né Depois você tem que atirar mais ou menos aqui ó Na linha do olho dele E no ombro dele E foge do tentáculo Cobre aqui pra cima Atira com o secundário né Volta pra cá Aquele primário é mais forte né Cuidado com o tentáculo dele Eu acho que ele é um polvo Ah tem outro tentáculo de lá ainda Corre danado Agora não quis atacar Beleza Já era Por enquanto estou dando sorte pessoal Estou dando sorte Passamos mais uma Três fases né Vamos aqui ó Agora a gente pode escolher né Entre o E e o F Como eu falei eu acho que eu vou aqui por cima Se eu não me engano A fase H Ou a I Eu acho bastante difícil E a K Também H I e K Eu acho bem difícil Então eu vou lá por cima Eu vou pela G Que eu achei mais interessante A F eu não estou me lembrando Planeta Rare Não vou aqui em PAD PAD Mas é mais ou menos igual Tá galera Mais ou menos igual É tenso galera Porque aqui vai ter É Vai aparecer pela primeira vez O caranguejo Se eu não me engano Nossa Tem uns bichos de trás aqui Rolando a montanha O caranguejo É o bicho mais difícil do jogo Mais apelão Até acho assim Que o jogo Nesse quesito Ele é meio desbalanceado Ele tem um ou outro inimigo Assim que é muito difícil né Mais difícil que um chefe Até E vem pra roubar a vida mesmo Ai é Olha o tipo desse canhão aqui Tudo Upgrade do Canhão secundário Olha o baiacu Cuidado com o baiacu O duro que ele vai Ele volta Ele sai da tela Daqui a pouco ele volta de novo né Atravessa Daqui a pouco ele vem Encher o saco ó Olha lá Falando Fica Pentelhando a gente né Olha que danado Daqui a pouco vem Sai Aí Esse aqui Esse aqui eu peguei Que é um amarelo né Um power up amarelo Na verdade ele é uma bomba Ele estoura Mata Todo mundo que tá na tela né Daqui a pouco vem o caranguejo Acho que é aqui que vem o caranguejo pela primeira vez Eu não tô enganado Mais um escudo Eu acho que é Aí pega Aí ó galera Pegamos o upgrade né Agora o nosso tiro já tá evoluindo pra faca né Esse que eu chamo de faca A lâmina Então a ideia é não perder esse tiro Por quê? Porque ele atravessa Olha só Ele pega mais de um inimigo Por vez né Então ele é muito bom Por conta disso Olha Olha nosso escudo ficou dourado agora Pessoal Então nunca abandonem o tiro da faca Facão Chefe Não acho que o caranguejo vem mais pra frente né Dual Cheers SP Não sei o que significa isso É o nome do chefe né E a cara dele Ah tá Ele é um camarão Vai tudo um camarão Muito cuidado com as investidas dele Que atira na cabeça né Mas daí ele dá essa investidona aqui assim ó O importante é não levar o tiro dele Ui Rapaz Ele me acertou Estou tão perto que me acertou Morre aí Filho da mãe Então os chefes morrem bem rápido Principalmente se você tiver com esse tiro De faca Né Do facão Beleza Ó Então aquilo que eu falei né Eu vou aqui na fase G No céu aqui No céu pegando fogo Mas se você for nas outras né Da mesma linha ali São fases que tem Tem o chão né Ou seja Que tem aqueles corais né Então ao invés de você estar no céu Você vai estar dentro da água digamos Aí tem uns corais que atrapalham demais Cara Porque você tromba nos corais né E aqui no céu não Aqui no céu Tem a tela toda à disposição né Aí é Bom que a gente já tá com esse tiro É bem forte né É bem forte né Ai só Tipo Pode piscar galera Não me engano é Ai ó galera chegou o caranguejo Piscar Terrível pessoal Ai Acertou Não pessoal Já me levou uma vida Cara ainda bem que ele morreu Normalmente ele me leva umas duas Três vidas Cara Põe-se uma vida E esse caranguejo galera Ele reaparece na última fase É tenso demais Porque você viu que o tiro dele É meio aleatório assim né A direção né E Cara o escudo não aguenta velho O escudo não segura aquele tiro Ele pega e enchei em você E mata imediatamente Beleza Pegamos o escudo novamente Nossa Quanto esses bichos né De novo Pega Chega Chega logo Chefe Ixi ó Tem que tomar cuidado Com esses bichos aí Umas raias né Parece de repente Assim Vamos matar Que eu tiro secundário Aqui né Mais power ups Escudo Já tá no máximo né Mais o escudo Ainda bem né Vem bastante Ainda bem que a gente não perde Os power ups quando morre né Ui Quase O cara encostou velho Tá Afado O que que tem a vir mais dessas raias Por isso que não é bom ficar encostado no canto esquerdo Galera tá vendo Por conta disso né Tem bicho tudo quanto é lado Dark Coronatus É o nome do chefe Coronatus Negru Ah não beleza É tipo um cavalo marinho né Ele é bem fácil galera Você fica aqui em cima Nesse começo Ele vai dar três tiros Dessas bolas branca Aí depois você desce Fica na mesma linha do peito dele ali ó É onde vai abrir Começa a sair vários cavalos marinhos pequenos né Ele fecha Daí você sobe aqui de novo Daí o tiro não pega aqui em cima Tiro dele né Volta Peito dele Mais uma ele já vai Já morre Tudo bem né Que o chefe noção tá um apelão Aê Bem de boa né Vamos pro próximo Agora eu vou então Deixa eu ver Aqui é a penúltima fase É ó Penúltima fase Então essa que é a fase que eu falei É no J aqui Eu sempre vou no J Porque o K eu acho bem difícil É Aqui que a gente tem que tomar bastante cuidado Pra não pegar Um daqueles power ups vermelhos Que são É um pouco diferente assim O item né Pra não trocar pra bolinha Pra continuar com a faca aqui né Com o de faca Eu vou mostrar pra vocês Torcer pra não pegar sem querer Cara Já aconteceu comigo Pegar sem querer velho Não é agora Ai peraí Eu precisava disso Não é agora Acho que é o próximo Porque a gente não pode pegar Eu acho que é esse aqui ó É ó Não pode pegar esse power up aí O próximo que vai vir aqui Agora é uma vida Na verdade Então não pegamos Ai Peguei a vida Perdi o escudo galera Eu não podia ter destruído ele Tão na beirada da tela né Nós pegamos uma vidinha Eu acho que é essa única vida Que vem no jogo Eu tenho que desviar Dessas estruturas de metal Dá uma agonia Tem hora que você fica preso No canto né As vezes tipo assim Não vou desviar pela esquerda E as vezes Não cabe você na esquerda Ó O tiro da faca Ficou mais forte agora hein Agora tá parecendo strider mesmo hein Aí escudo beleza Dando escudo Na dúvida Eu acho que é melhor sempre Passar por cima E pela direita Pra sair dessas estruturas Metálicas grandes né Ou seja Quando você vai contornar elas né Porque você fica pra esquerda Tem hora que É Ele te prensa ali né Essas coisas Gigantescas Elas te espreme No canto esquerdo da tela né Então as vezes é melhor Você passar lá por cima Pela direita Pra desviar né Agora o tiro tá Não sei se ele já tá no máximo Acho que ele ainda não tá no máximo galera Acho que ainda vai mais um power up Mais alguns Pode ficar no máximo A musiquinha é da hora Chega Cadê o chefe Banda o chefe O jogo dá uma trégua assim Aí Então full metal shell É o nome dele Se eu lembrar da cara Daqui eu já não lembro mais Ah é a tartaruga né A tartaruga Muito cuidado com a tartaruga Porque ela 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 Não respeita o seu espaço Aqui no canto esquerdo né Então ela Ela Bem mesmo né Ela estica a cabeça E ainda solta aquele tiro lá Cuidado ó Que ela Ela não Ela não deixa espaço pra gente né Morre da Agora tu vai Aê Já era Esse tiro da faca É muito forte Cara Ele sai atravessando assim Acho que ele dá mais de um hit até né E vamos aqui pra última fase galera Eu tenho Eu sei lá Inventei aqui uma tática Pra essa última fase Que é o seguinte Bom Já vamos entrar nela aqui É assim ó É É a tática mais covarde Que pode existir Você fica aqui em cima Não atire em ninguém Não atire em ninguém galera Que ninguém vai acertar você aqui ó Mais ou menos aqui em cima né Perto do high score aqui né Ninguém vai te acertar Vira e mexe Vem um tiro nessa direção Por que fazer isso Por que você não mata todo mundo Porque é o seguinte Essa fase aqui Tem grandes chances de vir Vários daquele caranguejo Que regaça gente Cara Que caranguejo regaça gente Fazendo isso aqui Que eu tô fazendo É Ele vai vir no máximo Duas vezes o caranguejo né Eles Com certeza Uma vez ele vai Aparecer na tela né Mas ficando aqui Tem chance de aparecer Só uma vez Ou duas Então beleza Daí a gente morre Menor quantidade de vidas Possível Eu não consigo ficar vivo Com ele cara E é um ponto cego Aqui ó Os inimigos não acertam Aqui cara Então daí é o seguinte Esse peixe mais rosa ali Tem o vermelho Tem o rosa né Daqui a pouco vai sair o rosa Vai ficar só o vermelho Com esses baiacu Que atravessa aí Aí sai o vermelho também Aí quando sair o vermelho Vai ficar dois baiacu Na tela E daí vai vir um caranguejo Aí se a gente tiver Bastante sorte Vai vir só um caranguejo Ó daqui a pouco O vermelho vai sair O vermelhinho vai sair agora Você vê? Não pera aí Sai filho Sai Saiu Agora saiu Agora a gente Manda aqui pra baixo Porque já vem o caranguejo E Ai é claro que eu já morri né Meu Deus Foi duas vezes Ai morre morre Isso Ai veio outro cara Sério que você Veio dois Oh Filal da mãe Ah pessoal Morre de novo Vocês viram quantas vidas foram? Quatro né Quatro Por sorte Agora é o penúltimo chefe Que é bem de boa E o último chefe É mais de boa ainda Ó Você só destruir a anteninha dele né Aquele peixe aqui Que emite luz Desvia aqui Desvia aqui Tem muita calma nessa hora Vem aqui pro canto Contornar aqui Calma aqui Sobe pra cá E fica atirando aqui Ó Por conta do seu tiro faca Que ele atravessa Eu tenho com a certeza Que o tiro bola Ele não atravessa aqui galera Eu não tenho certeza Eu sempre dei preferência Pelo tiro faca né Enquanto eu tava treinando Então ele atravessa Então você consegue acertar Lá do outro lado né Agora É só concentrar aqui Na cabeça do bicho Tá com aquele tirinho dele Ali em cima né Foi Agora a gente vai pra dentro dele Pra dentro do bichão Enfrentar Agora sim o último chefe Mas é muito fácil Muito fácil É o Great Tusk O presa gigante Ele é uma foca né Um Leão marinho Nunca sei Não acho que é um leão marinho né Que tem esse dentução Olha que bonitão Aqui ele Toma ali Toma Pra cuidar com esse tirinho né Que vem E aí tá ligado Pronto E foi esse último chefe Bem Bem de boa né Bem de boa Por isso que eu digo O jogo ele tem uma dificuldade Meio Mal balanceada né Ó Tá aí Nós finalmente Liquidamos aí Com o Belser né Que é O chefe Que tomou né Darius Que invadiu Darius Há mais de mil anos Atrás né Liquidamos com ele Tá aí Nosso Silverhawk É o nome das naves né Pilotado por nós Voltando Pra casa Valeu meus amigos Muito obrigado a você Que acompanha mais Essa gameplay aqui Vou deixar claro No final do vídeo Não esqueça Eu sempre deixo sugestões De outros jogos Pra vocês curtirem Beleza Muito obrigado Recuperação Recuperação Que indicou o game Aqui E muito obrigado Aos membros apoiadores Que todo mês Estão aqui ajudando O canal Se manter de pé Beleza Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau